Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal PlaySaudi. Pra quem não me conhece, meu nome é David. Hoje eu tô aqui fazendo mais um vídeo aí pra vocês. E o vídeo de hoje é o seguinte, o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o módulo que eu comprei pra tocar as Arlequinas, tá? Então fique ligado. Bom galera, mas antes de mostrar pra vocês, quero pedir pra você que não é inscrito no canal, já desce aí embaixo, se inscreva no canal por gentileza, deixa aquele like se gostou do vídeo. E vamos nessa. Tô falando aqui, parece que eu tô com uma batata na boca, porque eu dei uma mordida aqui na boca agora, galera, e tá doendo. Então eu comprei um módulo aqui pra tocar nossas Arlequinas, mas eu tive dois problemas aqui na hora de testar. O primeiro problema é o seguinte, as Arlequinas e os Coringas aqui, que é os Twitters, faz umas três semanas que eu comprei, e eu não tinha testado ainda, não tinha testado ela ainda, e agora eu fui testar. Tive uma surpresa aqui na hora de testar, as duas estão funcionando certinho, mas os dois Twitters não estão funcionando. O cara ligou junto com as cornetas, ligou na mesma saída. E nesse caso aqui, como vai utilizar duas cornetas e dois Twitters juntos no mesmo canal, a gente tem que fazer o quê? Colocar um resistor nos Twitters, pra diminuir a potência ali que ele tá recebendo. Ou seja, as cornetas suportam a potência maior, então elas não queimam, mas os Twitters já suportam a potência menor. Ou seja, antes das cornetas começarem a tocar, o Twitters ali já tá estourando, ele já tá recebendo a potência máxima dele. Por exemplo, a corneta tá na metade ali da sua potência nominal, recebendo a metade da sua potência nominal ali. No Twitters já vai tá estourando, porque ele é bem menos, a potência que ele suporta é bem menor do que a corneta. Então por esse motivo deve ter queimado os reparos. E o reparo desse Twitters não é barato, tá? O reparo desse Twitters deve tá uns R$60 aqui, R$50, R$60 original. Então agora eu vou ter que fazer a troca dos reparos. Beleza, essa é a primeira notícia ruim. A segunda notícia foi o seguinte, eu fui ligar o módulo, o módulo que eu comprei aqui agora, tá? O ganho dele tava no máximo, e eu não percebi, na verdade eu nem lembrei de verificar isso. O ganho do módulo tava no máximo, ele tava ligado, a chavinha tava no flat. E pro meu azar, eu fui ligar o rádio aqui, o rádio ele tava no volume alto, ele já tava no 40 e pouco. Esse rádio aqui, ele salva a configuração. Então toda vez que eu desligo a fonte, se eu ligar de novo, ele vai voltar onde parou. Eu uso ele pra fazer testes aqui, e toda vez que eu desligo ele e ligo novamente, ele volta no mesmo volume que parou, nas mesmas regulagens, ele não apaga as configurações aí, dependendo se eu... Não demora muito pra ligar ele novamente. A caixinha que eu fiz aqui, ó. Ficava aqui, todo mundo que vê essa caixinha, fica apaixonado por ela, que ela vai lá embora. Aí o que aconteceu? Torrou na hora o meu falante, a música começou a tocar, parece que o susto que eu levei assim, quando o som ligou, o susto que eu levei foi mais lento do que a queima do falante. Ele começou a falar e já estralou, foi pra, já desligou. O falante queimou mais rápido que o meu susto. Travou o nosso falantinha, ó. Travado, galera. Ainda bem que eu tenho um outro falantinho desse aqui, igualzinho, eu vou tirar e colocar o outro no lugar. Eu tava até utilizando ela pra fazer alguns testes, testar alguns radinhos aqui, e agora travou a caixinha, fritou a caixinha. Bom, galera, então agora eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso módulo, tá? Que módulo que eu comprei pra tocar as arlequinas. Bom, rapaziada, então o módulo é esse aqui, ó. O módulo TA800. Ele fritou a nossa caixinha em dois segundos, acho que não demorou dois segundos. Deu um estralo, ela chegou a falar, eu cheguei a entender alguma coisa que ela falou e de repente ela parou. Mas foi muito rápido, não deu nem tempo de eu desligar o rádio. Deu tempo de abaixar o volume. Deu um estralo só. Tá vendo? Aqui a gente já instalou o radinho aqui, ó, o radinho da Paine. Vai ser esse radinho aqui que eu vou pôr no nosso som. Só que esse radinho tá com problema. Ele tá com problema no potenciômetro aqui, ó. Quando eu aumento o volume, ele abaixa. Quando eu abaixo, ele aumenta. Ele tá invertido aqui. E às vezes você vai abaixar ou aumentar, ele fica pulando, o número fica pulando e voltando sozinho. Ele não sai do lugar. Ele fica pulando só e não sai do lugar. A gente vai ter que trocar o potenciômetro. Eu comprei o potenciômetro, só não sei se eu vou conseguir trocar. Bom, galera, por que eu resolvi não montar o tornado? Porque o tornado, eu não tenho par nele. Só tem um tornado, é de 18 tudo. Mas aí ficaria uma caixa muito grande, se no caso eu fosse fazer a caixa por tornado de 18. Mais as duas cornetas e os dois tweeter. Ia ficar uma caixa muito grande, uma caixa muito pesada. E uma caixa cara, vamos dizer assim. Se as cornetas não é barata, ia ficar uma caixa cara. Então, no caso, eu resolvi montar os dois RECs de 1000 e talvez colocar os dois de 400 juntos para tocar médio. Põe os dois RECs de 1000 para dar pancada e os dois RECs de 400 para dar médio. Na verdade, eles vão tocar mais ou menos ali quase a mesma frequência, só vai estar recebendo menos potência, tá? Então, eu vou usar os RECs de 1000 e os zeros de 400. Mas, por enquanto, logo de cara eu vou montar os RECs de 1000, tá? Os RECs e as cornetas, só. Eu poderia fazer uma caixa para 4 alto-falantes, mas não vou fazer por quê? Como eu falo para vocês, eu monto som para vender, eu monto som para vender, eu não fico com som. Então, se eu montar uma caixa com 4 alto-falantes, já fica mais difícil de vender também. Não é qualquer carro que vai caber essa caixa com 4 alto-falantes. Então, geralmente tem que ser uma caixa projetada. Quando você faz uma caixa projetada, você tira de um carro e ela já não serve no outro. Então, eu vou fazer duas caixas separadas, tamanho padrão, tamanho normal aí que sirva em qualquer carro. Porque dá para vender separadamente a caixa. Se eu fizer uma caixa com 4 alto-falantes, já vai ser difícil vender. Vai ser só para quem quer montar 4 alto-falantes mesmo. Beleza? Então, eu vou montar os dois RECs de 1000 numa caixa. E depois eu vou estar fazendo outra caixa para montar os dois RECs de 400. Beleza? Então, vamos ligar aqui e vamos ver como que vai tocar as nossas Arlequinas no TS-800. No TA-800, na verdade. No TA-800, na verdade. Bom, galera. Então, aqui como está tocando a corneta direto no T-800, sem capacitor, sem crossover, sem nada, eu estou fazendo o corte pelo módulo, tá? E o módulo ali, ele está cortando com... Eu deixei mais ou menos uns 1500 Hz ali, porque não dá para confiar naquele crossover ali do módulo, tá? Então, deixei ali na média de 1500. Deixei na média de 1500 o crossover ali no módulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar para mais ou menos uns 400. Eu vou aplicar menos potência, é claro, eu vou erguer menos o volume. E eu vou deixar tocar um pouquinho. Vocês vão ver que essa corneta aqui, parece que ela dá grave, parece que ela dá pancada. Então, põe o fone de ouvido aí para vocês ouvirem. Não sei se vai dar para vocês perceberem ouvindo pelo áudio do celular ou do computador que seja. Vocês vão ouvir aí no vídeo. Põe o fone de ouvido aí que vocês vão ouvir a pancada que ela dá. Vou deixar a frequência dela ali mais baixa. Eu acho que eu vou pôr no mínimo ali com 100 Hz, iniciando com 100 Hz. Claro que eu vou aplicar bem menos potência. E vocês vão ver que essa corneta aqui, ela dá uma pancada, ela dá um médio bem gostoso, bem bonito. Vamos abaixar aqui, ó. Eu vou abaixar aqui a frequência do módulo. Bom, agora eu vou erguer o volume. Eu baixei a frequência, ela está iniciando com 100 Hz a frequência. Eu baixei a frequência, ela está iniciando com 100 Hz. Eu baixei a frequência, ela está iniciando com 100 Hz. Eu baixei a frequência, ela está iniciando com 100 Hz. Bom, galera, então vocês viram aí nosso módulo tocando, nosso módulo TA800, tá? Que foi comprado para tocar as arlequinas. E agora o que está faltando para a gente montar o som no Golf, pelo menos, né? Para a gente começar a tocar, vamos dizer assim. Fazer a caixa para os dois RECs de 1000 e comprar um módulo para trocar os dois RECs de 1000, tá? Esse módulo aqui, galera, eu fiz rolo com um cliente aí, um parceiro aí que é inscrito do canal. Fiz um rolo com ele. Ele me deu esse módulo para eu instalar uma bateria para ele. Troco da mão de obra. Na verdade, eu coloquei um porta fusível Mega lá e a mão de obra ali da instalação e mais os terminais da bateria. O cabo ele trouxe, tudo certinho. Eu dei os terminais de bateria, o Mega, o Mega, o porta fusível Mega. E a mão de obra, troco desse módulo aqui, desse TA800. Tá? Então a gente já tem um módulo para trocar as Arlequina. Só falta um módulo para trocar os dois RECs de 1000 e fazer a caixa para a gente já poder estar instalando no carro. Depois aí vem bateria, né? Vem bateria e quem sabe mais para frente a caixa para pôr os dois RECs de 400, beleza? Então é esse o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, deixa aquele like, inscreva no canal e forte abraço.